Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Meu nome é Izo Maia. Estou aqui para falar um pouco da participação da Banda Nova Luz. Em 2016, tivemos o prazer de tocar aí com vocês, participar dessa festa linda, contagiante e alegre. E acho que um momento que ficou marcado de uma música que a gente tocou no finalzinho, que se chama Era de Luz. Essa música é muito, muito boa e tem uma letra que bate forte na gente, ainda mais nesses tempos de pandemia. Então, para a gente ficou marcado aquele final, com todo mundo cantando, todo mundo pulando. Foi muito legal. Então, ficou para a gente guardado com a Gedef. Abração para vocês. Tenha um bom evento. Que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço. Beijão. Tchau. Tchau. É final, sinal de uma nova era que virá. Tchau. 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 Toda luz nasceu um dia em meio às trevas Se hoje a dor parece mais forte É o que espera de todos nós A decisão de renovação A serpente viva do amor A tempestade nasce a flor E sem a larga de ar de surgir O bem, a verdade, a paz e a luz Ah, na escuridão nasce uma estrela É nossa terra de amanhã Deixa eu contar, não há nenhum segredo Buscamos quem quer a luz Na escuridão nasce uma estrela É nossa terra de amanhã Deixa eu contar, não há nenhum segredo Buscamos quem quer a luz 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 Amém.